E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você não é inscrito no canal eu não sei o que você está fazendo ainda Pois você já deveria estar inscrito e também deixa o seu like nesse vídeo pra ajudar a compartilhar esses vídeos aqui de Vancouver Que é uma cidade maravilhosa que nós estamos gostando muito Então todos os amigos reunidos aqui aproveitando a cidade, conhecendo a BBTV, tá aí o JV, o Fê Batista, o Mike e o Peck Então é uma experiência única que eu tô adorando compartilhar com vocês e eu queria muito que vocês me ajudassem também A compartilhar com as outras pessoas E o bonitinho do Mike hoje dormiu milhares e milhares de horas a fio e eu passei fome o dia inteiro Porque ontem a gente foi pra uma festinha que tava miada, mas no final a gente conseguiu se divertir lá um pouco Mas eu cansei da festa Já talvez você tá com fome porque você não comeu nada que nem eu, né, também Uma maçã Você comeu? Uma maçã não mata fome Mata não Tô morrendo de fome aqui, então chegou a hora da gente procurar alguma coisa pra comer nessa cidade maravilhosa E eu tô morrendo de fome, eu não sei nem o que falar mais Eu tô fazendo aqui, toda hora que eu vou sair de casa eu fico me ponderando se trancou a porta ou não Mas aqui não é igual ao Brasil, você pode deixar tudo aberto que ninguém vai entrar É, de todos os dias, Mike, eu acho que a gente trancou a porta só um dia De todos os outros dias a gente sempre deixou a porta aberta Quem quiser entrar pode entrar Exatamente, e outra coisa também que a gente fez agora é que a gente tava colocando o carro numa garagem mais pra baixo Só que a gente tá deixando ele aqui na frente de casa também porque não tem problema Eu achei que ele levou 15 multas Umas 50 multas, né Mas ó, eu vou mostrar pra vocês aqui A gente tá descendo uma rua que é paralela onde a gente tá ficando E exatamente aqui na minha esquerda tem o escritório da Broadband E eu vou mostrar pra vocês agora Olha só, olha lá Olha aqui, olha assim, olha lá Broadband TV ali, guys Então hoje a gente vai, é hoje, né, que a gente vai Fazer uma gravaçãozinha lá com o pessoal Pra controle 2 Outra coisa muito importante também, guys É que saiu um vídeo com a gente lá no Cadê a Chave da Nilce e do Leon O canal deles, obviamente você já conhece E a gente foi num arcade muito bacana Então confere lá o vídeo que tá muito legal Ficou incrível aquele vídeo, viu Ficou incrível E agora vamos comer porque estamos mortos Tchau, tchau Tchau, tchau Depois de 75 anos finalmente achamos um restaurante pra comer E é o White Spot, que é o mesmo restaurante que a gente comeu Com o Leon Anilce e o Jeff Lá em Richmond E não sei qual é a parte de Vancouver Eu não sei se é East Vancouver Enfim Estamos indo no White Spot agora Porque estamos morrendo de fome Socorro Estamos aqui no White Spot Chegamos agora pra almoçar Estamos decidindo os nossos pratos Já pedimos bebidas E a gente já conhece esse lugar Então tá tudo tranquilo O Mike tá indeciso aqui Tá com medo de pedir um prato diferente Nossa, que bonito ficou Ó Olá pessoal E aí? Um beijo, talvez você já sabe o que vai pedir além do seu milkshake O quê? Eu tô milkshake Vai pra comer Ah, carne E você? Eu irei comer um lanche E você, Mike? Eu só queria um hambúrguer Eu vou comer pasta de novo Que eu gosto muito Mas não é bom não Por quê? Porque arde, né? Na garganta Galera, sigam o canal dele WhinderssonNunes.com Isso aí Esse é o meu secundário Eu pedi uma limonada E ela vem com morangos em cima E o Mike tem uma explicação perfeita pra essa limonada Galera, essa que é a limonada mais gostosa do lugar da minha vida Que é a limonada com um pouco de xarope de morango Mas pra cancelar aquele sabor artificial do morango e do xarope Eles colocam morangos partidos São muito gostosas São muito gostosas, muito docinhos Aí fica aquele clima perfeito Entre o morango, o limão e o xarope de morango Eu posso provar? Pode É uma delícia Prova aí, Peck Olha, o cara falou tanto dessa limonada Prova! Que eu tô duvidando que você chamou Caraca, é maravilhosa Muito boa Olha, boa pra caramba E eu pedi aqui uma camiseta da Gucci seguida de falência O Peck realizou um sonho dele, galera Que era ter uma brusinha da Gucci Uma brusinha da Gucci, galera Eu sempre pedi uma, mas é muito cara E ele comprou Quando você vai procurar no Brasil Além de você comprar e pagar um fígado Só tem aquelas camisetas frias Porque as mais boas eu sempre esgoto Aí o cara chegou pra mim e falou assim Eu falei assim Moço, eu queria uma blusinha da Gucci Mas eu queria uma que só teria escrito Gucci Porque tem umas outras que tem cheio de plim-plim Que eu não acho bonito Aí eu falei assim Se eu vou gastar 66 milhões de reais Uma camiseta que pelo menos tem o nome da marca, né? Que daí eu com uma camiseta toda branca Imagina? É verdade Aí ele falou que tinha chegado ontem o carregamento De só três camisetas pretas Uma pequena, médio e large De tão exclusivo que é E tinha uma... Isso é mentira Isso é mentira Será que você conversa de vendedor? Eu acho que é conversa de vendedor sim Mas é só da... Será? Porque eu tinha ido no outro dia Eu tinha ido dois dias atrás ali Pedido uma camiseta e não tinha Pode ser que seja verdade Pode ser que seja verdade Então, aí eu peguei essa aqui Eu acho que eles fazem poucas edições mesmo das coisas A única coisa que eu não gostei da camiseta Que eu tenho que reclamar É a gola É que a gola dela é um pouco mais aberta Não é fechada, sabe? Eu gosto Mostra aí a camisa Então, agora a dela não é muito... Ela é mais aberta É da Gucci mesmo Pode ver que é original Vamos lá, pode ir aí Vender a comida pro pé Essa camiseta é muito bonita Olha a camiseta Olha a camiseta Só chegou a três Ei, Boi Tá feliz agora? Tô Feliz e triste Feliz e triste Triste porque eu fiz isso aqui Olha aqui, a coisinha e onde vem É isso aí galera Falência total Fala galera Fala galera Acabamos de comer aqui no White Spot E hora de ir pra casa E vamos continuar a saga da câmera Onde vamos procurar a câmera Para comprar Para o Feberes E para o Mike O Mike tava cagando no banheiro do White Spot Eu entrego mesmo Sou desses Isso aqui pra você é o que? PEC uma balaclava? Sim, é sim galera Não é É o que então? Me dá informações Vamos deixar galera nos comentários decidir o que é Coloquem nos comentários aí O que vocês acham Que é o nome disso aqui Que o PEC tá usando Galera, na etiqueta Eu escuto balaclava E o cara quer discutir comigo Fala que é outro tipo de objeto Não é esse objeto Isso é um martelo Olá pessoas Tem dormido bem a noite? Tem dormido bem a noite Olá minhas crianças Olá minhas crianças Por que não sou a nome daquele carro? Robertinho Caraca, aquele escapamento Esse carro aqui é bonito hein Cadê? Nissan o que? Um Robertinho Nissan 350Z É um Nissan Robertinho Nissan Robertinho Estamos aqui no centro de Vancouver novamente Acabamos de visitar mais uma loja Que foi a London Drugs E tá muito difícil a saga da câmera Porque tá muito difícil de encontrar O que a gente vai ter que fazer agora É ir na Broadway Camera Que é uma loja aqui perto Que vende câmera E o Batata vai comprar o corpo dele lá E vai comprar duas lentes O corpo da câmera O que? Eu vou comprar o meu corpo Exatamente, o seu corpo E aí lá a gente compra duas lentes Uma pro Batata Uma pro Mike Só que a câmera do Mike Só vai ter lá em Norte Vancouver Que é a 345 mil km daqui Pra mim é bom Porque eu gosto de dirigir aqui em Vancouver Então eu vou ter que dirigir Então pra mim é um ponto positivo se eu goste Então parabéns pra você Já que você é o motorista da vez De sempre Então vamos agora lá É o que Mike? A polícia veio prender o Mike Passou Então vamos lá agora resolver esses As pendências né A única coisa que falta da viagem é isso né Sim As câmeras Então adeus Depois de horas procurando a cidade inteira cara Literalmente inteira Ainda assim não conseguimos finalizar Mas terminamos o processo Batata conseguiu pegar o kit da GH5 E o Mike o corpo Amanhã vamos comprar lente para o Mike Mas o importante Que kit é esse? É o Kit Perguntou É o Kit perguntou Quem pegou pegou Quem não pegou pegou Batata pegou ela com o kit Já vem com a lente do Mike só o corpo Mas amanhã a gente vai pegar a lente do Mike Se pá e se não pá E se não pá E se não pá E se não pá não pô E gente eu queria dizer que enquanto a gente estava voltando dessa trip Que acabamos de chegar O Pac ele bateu em 6 carros 9 É na verdade 4 2 carros bateria em mim Galera estamos aqui chegando no Joey Que é um lugar onde o Jeff vai nos trazer Para comer O que é? Hello Jeff Say hi to Brazil El seguinte Estacionamento 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 Ele rindo Mas está caindo Isto Ele está caindo Estacionamento 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 Tá falando que é muito bom É bom mesmo, gente Então vamos lá Hora de provar isso aqui E aí, boy Bora, na verdade, hein Primeiro eu vou provar aqui Carninha Nunca mais pedindo Agora o sushi Resolvido Olha esse sabor Acabamos de sair lá do restaurante Comemos muito bem A comida era muito boa E foi isso aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like Tá escuro, né Tá escurecendo, ó, tipo, são quase nove da noite Ou nove ainda, tá assim, ó Não está tão escuro ainda Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui Se inscreva no canal e deixa o seu like E até o próximo vídeo